Então, item 23, processo 48.500.929.203.57. Recurso administrativo interposto pela Companhia Luz e Força de Mococa, em face do AI 399-TN-2349-2012-DARCESP, em razão de não conformidades verificadas durante fiscalização técnica na concessionária. Diretor-alatório, doutor Divaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Em 14 de novembro de 2012, a CPFL Mococa apresentou recurso tempestivo contra o AI 399, mediante qual acesso para a Procomulta de mais de 48 mil reais e advertência, em razão de não conformidades verificadas na fiscalização técnica periódica, realizada entre 18 e 22 de 6 de 2012, referente à qualidade do fornecimento e da manutenção da rede distribuidora. Aí tem um quadro com as não conformidades e respectivas multas, algumas delas advertências, só duas delas com valores pecuniários. Em 13 de 12 de 2012, a diretoria da SESP analisou recursos e dipomontei as penalidades aplicadas, caminhando em 28 de 1 de 2013, o processo para a ANEL. Em 25 de 2012, o processo foi a mim distribuído, e em 4 de 2013, minha assessoria solicitou a SFE análise preliminar do processo. Em 2 de 5 de 2013, a CPFL Mococa, meio de carta, apresentou alegações complementares. Em 21 de 11 de 2013, a SFE emitiu memorando contendo o anário do recurso e dos procedimentos realizados pela SESP. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela manutenção do alto de infração em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Preliminamente, na composição da dosimetria do AI, em análise, a SESP agrupou as não conformidades N1 e N6, sob a justificativa de que ambas possuem a mesma natureza. Assim, a SESP ajustou a abrangência da dosimetria com a razão entre a soma dos casos irregulares das duas não conformidades e o total dos processos. Em seu recurso, a CPFL Mococa contestou o agrupamento das duas não conformidades, alegando que o fato teria cerceado o seu direito de defesa. Além disso, construiu um erro estatístico, dado que a abrangência definida pela SESP levou em consideração a soma das inconformidades, mas não considerou a soma dos universos analisados. Nesse aspecto, a SFE discordou do entendimento da SESP de que as não conformidades N1 e N6 possuem a mesma natureza. Segundo a SFE, embora as irregularidades se enquadrem em um mesmo dispositivo da Resolução 63 e 2004, as condicionais de gravidade, danos e vantagens oferidas são distintas, uma vez que as irregularidades cometidas são diferentes. Da mesma forma, a SFE recomendou a separação das não conformidades N1 e N6, apresentando em cima morando o novo caldo da dosimetria, com o padrão utilizado pela NEL. Na prática, o efeito total reflete em uma redução da multa. Contudo, em razão da alteração da dosimetria, a SFE recomendou que fosse aberto um novo prazo para recursos da concessionária. Entendo que a abertura do novo prazo para recursos é necessária, uma vez que a modificação leva à redução da multa, apesar da reclassificação da infração. Passando ao mérito, a N1 foi registrada pelo pagamento em atraso ou não pagamento da compensação, a que fazia ao justo 3 de 19 consumidores que não tiveram o nível de detenção regularizado nos prazos regulamentários. Em seu recurso, a CPFL, uma qualquer argumenta que as obras para regularização do nível de detenção foram realizadas dentro dos prazos regulamentários, que as medições para confirmação da regularização, embora iniciadas após os prazos, demonstram que os níveis de detenção se encontravam dentro da fase permitida. Em avaliação, a SFE destacou que o PRODIS prevê claramente que a data efetiva da regularização do nível de detenção é aquela correspondente ao início da nova medição e que apresenta o valor de IRP e IRC dentro dos critérios estabelecidos. Assim, não basta realizar a obra na rede visando a melhora do nível de detenção. Necessário que ao menos iniciar uma nova medição antes do final do prazo para regularização do nível de detenção. Se isso não ocorreu, a compensação era devida. Nesse caso, é mantido a N1. Ah, tinha a sustentação oral, eu estou me lembrando aqui. Então, vou chamar rapidamente. Desculpa, doutor Paulo. Obrigado. A sustentação oral privilegiada aqui, já ouviu parte do voto, né? Mas está alinhado aqui com a sustentação. Estava quase dispensando a sustentação. O que a gente gostaria de ressaltar, já no voto, eu vou abreviar, o diretor relator já identificou, a própria SFE já tinha identificado que as não conformidades N1 e N6 foram agrupadas e de novo enquadradas lá no grupo 3, inciso 1, que para nós não está adequado, porque uma se refere a atraso de pagamento e compensação. Então, realmente, no voto do diretor relator, ele relata, são 19 casos e 3 não houve comprovação do pagamento no prazo. Então, houve realmente esse atraso e aqui a gente está sugerindo que, então, a penalidade seja do grupo 1, que trata desse tema, que é deixar de restituir ao consumidor nos prazos estabelecidos na legislação. A N6, não realização de inspeção técnica. Aqui, de novo, de 19 casos, 3 não foram comprovados. Na realidade, foram realizadas inspeções técnicas e aqui houve uma falha de procedimento. Não foram registrados 3 das 19 inspeções. Então, a gente, de novo, recorre aqui a um voto que já foi em 4 do 12, de um processo semelhante que ocorreu em uma outra concessionária do grupo, que seria ausência de arquivo de duas inspeções técnicas. No caso aqui, são 3. E no N7, não apresentação à equipe de fiscalização dos dados. Também aqui, esses dados foram apresentados à equipe, mas não no formato e na forma que a fiscalização queria. Nós fizemos correspondências à Arcesp, propondo encaminhar os dados de outra forma, mas esses dados foram disponibilizados para fiscalização, não houve resposta e acabaram enquadrando nessa não conformidade. Na realidade, os dados foram apresentados, mas não na forma que a fiscalização queria, porque não tínhamos os dados no formato. Então, propusemos um novo formato que não houve resposta. Então, também a gente coloca um despacho aqui de um caso semelhante, que a Nel já julgou. E, diante disso tudo, o nosso pleito era da seguinte forma. Tratamento separado das não conformidades N1 e N6, porque elas são diferentes. Enquadramento da N1 no inciso 2 do artigo 4. O afastamento da penalidade referente à não conformidade N6, e caso assim não se entenda, então a conversão dela em advertência. E o afastamento da não conformidade N7, visto que a concessionária envidou os melhores esforços para prestar as informações, prestou as informações, mas não no formato e na hora que a fiscalização queria, na hora foi prestado, aliás, não no formato, mas se dispôs a prestar de outra forma e não houve resposta. Era isso. Obrigado. Eu vou seguir aqui no item 14, que é onde eu estava, que é a N2, N3, N4, N5, mas de forma resumida, essas quatro aqui, as que foram aplicadas à penalidade de advertência, a empresa, embora questione, ela reconhece as fadas e diz que o novo sistema operacional que ela estaria migrando resolveria o problema. Mas a CFA entende que a mudança futura não permite ainda retirar a advertência para os quatro casos. Quanto à N6, ela foi estabelecida pela não realização de inspeção técnica para apuração da procedência de reclamação com nível de direção nesses três processos aí listados. A distribuidora afirma que em seus recursos são realizadas as medições instantâneas referentes aos três processos. No entanto, informou não ter arquivado as fichas de inspeção que pudessem comprovar. Destaca a SFF que não há qualquer evidência material da realização das medições instantâneas como o registro do sistema comercial. Ainda que em momento posterior a medição de 168 horas tenha sido feita, somente as fichas de inspeção poderiam demonstrar que a medição foi realizada logo após a primeira reclamação dos consumidores. Por esse motivo, a área entende que a SFF foi autora à distribuidora de forma correta. Quanto à N7, a SFF detectou falha da distribuidora ao deixar de enviar informações referentes ao carregamento de transformadores e queda de tensão em determinados alimentadores após solicitação formal. Em sua defesa, a empresa argumenta que não dispunha de tais informações atualizadas, uma vez que o sistema de gestão se encontrava com a base de dados congelada, o que não foi acatado pela SFF. Segundo a SFF, a falha das informações prejudicou o desenvolvimento da ação fiscalizatória. Para a N1 e N6, a distribuidora solicita ainda a conversão das mesmas em advertência considerada de pequeno potencial ofensivo. No entanto, considerando que os problemas encontrados já decorreram de um problema maior, que é a inobservância do nível de adequada detenção, a ponta de terem reclamado de forma específica, não tenho convicção do pequeno potencial alegado pela distribuidora. Ademais, com as alterações realizadas, o valor da multa fica reduzido para R$ 21.242,21, que é aquela alteração lá de enquadramento feito pela SFF, que me parece adequado para a não conformidade verificada. Aí tem a tabela com os novos valores das multas. Diante do exposto, que conta do processo, voto por coincidência no método de aprovimento parcial ou recurso interposto pela CPFL Mococa contra o AI-399, lavrado pela SESP, no sentido de reduzir a multa de R$ 48.579,37, para R$ 21.242,21, deverá ser atualizado no sistema de agilização aplicável. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a doutoria decidiu por conhecer, e no mérito do aprovimento parcial, o recurso interposto pela CPFL Mococa, em face do AI-399, lavrado pela SESP, no sentido de reduzir a multa aplicada para R$ 21.242,00. Próximo item.